Droga, nada, eu vou jogar de toque, vai caícar o coice Tem que ter peito, tem que ter peito, meu amigo Não tem que bater no peito e falar, eu vou pra UBS Vai falar no chat e não fazer, é, não sei Vai, 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 vai Já vou deitar um Deitei um Um tinha o outro, tem morro Tem capa Deitei um, só tem um aí, só tem um aí Deitei, deitei, deitei Tem que ter peito, meu amigo Era esse, era esse Já falei, mano Vem fazendo a movimentação, jogando assim Aplicando o ruxadão, tu quer x1, eu falo sim Já coloca pra clipar, pra fazer aquele videozinho Então já se prepara, que eu vou fazendo assim Faz a pose Olha o flash, te dou tanto capa que eu vou travar sua net Faz a pose Olha o flash, jogador de rank corre pra pegar seu mestre Faz a pose Olha o flash, te dou tanto capa que eu vou travar sua net Tá clipando? Então clipe eu te amassando Te amassando, te amassando Então clipe eu te amassando Ela não me queria e agora tá babando Ela não me queria e agora tá babando Vem fazendo a movimentação, jogando assim Aplicando o ruxadão, tu quer x1, eu falo sim Já coloca pra clipar, pra fazer aquele videozinho Então já se prepara, que eu vou fazendo assim Faz a pose Faz a pose Olha o flash, te dou tanto capa que eu vou travar sua net Faz a pose Olha o flash, jogador de rank corre pra pegar seu mestre Faz a pose Olha o flash, te dou tanto capa que eu vou travar sua net Olha o flash, te dou tanto capa que eu vou travar sua net Olha o flash, te dou tanto capa que eu vou travar sua net